Você sabe quais são as regras exigidas para a aposentadoria no serviço público? Existem algumas diferenças do setor privado. Você vai conhecer agora quais são elas. Durante 25 anos, essa foi a rotina da Keila, chegar logo cedo a uma escola da rede pública do Distrito Federal. Nesta que fica no Cruzeiro em Brasília, ela foi diretora por 15 anos. Eleita. Por quem? Pela comunidade escolar. Então, 15 anos, sempre eleita? Sempre eleita. No último pleito eu não participei porque eu já ia aposentar e você quebra o trabalho, né? Mas a equipe que está hoje na direção foi a equipe que trabalhou comigo. O Grafite na Parede foi feito quando a Keila era diretora, um trabalho que acabou com as pichações. Aí o projeto é bom porque incentivou os meninos a largar a puxação e a partir para o grafite, né? E começaram a participar até de concursos. Então já teve alguns aqui que já foram premiados. E continua até hoje. Só que hoje estão com... Tem a oficina de grafite também, mas tem mais de desenho e pintura, né? Fazer camisetas. Mas chegou a hora de parar. Depois de 25 anos de trabalho na área da educação, a Keila conseguiu cumprir o tempo necessário para se aposentar. Parei. Esse ano eu parei das minhas atividades como educadora, né? Professora, como direção da escola. Agora esse ano eu estou cuidando de mim. Fazer as minhas coisas, da minha vida, né? Daqui uns dias tem que voltar com outras atividades, que eu ainda estou vendo. A nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição foi estabelecida pela medida provisória 676. Conversamos com a advogada Cristina Aguiar, doutorando em Direito Previdenciário, para entender melhor como ficou. As regras gerais são estabelecidas pelo artigo 40 da Constituição. A atual redação da Constituição Federal, a idade mínima de 60 anos para o homem, com um tempo de contribuição de 35, mais 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Já para a mulher, é exigido 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Outras mudanças foram estabelecidas pela Lei 12.618 de 2012. A partir dessa norma, se estabeleceu o regime complementar de previdência para o servidor público. Com isso, se estabeleceu um teto, que é o teto do regime geral da previdência social, que fica em torno de R$ 4.600. E esse teto, todos que recebem abaixo disso, contribuem até o limite da sua remuneração. Quem recebe acima, contribui para o regime ordinário, vamos chamar assim, do regime comum de previdência, próprio, não misturando com o INSS, que é outro regime. Ele contribui até o teto desse regime. A partir dali, ele pode optar por complementar essa aposentadoria com uma vantagem que ele vai contribuir em apartado, por opção própria. Não é uma obrigatoriedade o complementar, enquanto que o ordinário, ele acaba sendo obrigatório. Regras que não atingiram a Keila. Ela se aposentou pelo regime antigo. Mas conta pra gente, valeu a pena ser funcionária pública? Valeu a pena porque você está ajudando a maior comunidade, está ajudando o país, né? Financeiramente falando, você tem o seu certo ali, você tem os seus direitos garantidos, o que às vezes na iniciativa privada não acontece muito. E o que você vê dos novos funcionários públicos? Eu acho que essa turma que está vindo aí, eu acho que tem essa garra, tem essa visão melhor. Porque antigamente o funcionário público era aquele que já ficava ali parado. Você já não tem mais essa visão. É uma coisa mais dinâmica. E eu incentivo, eu falo para os alunos todos, vamos estudar para concurso, vamos, né? Para ficar bem. E a partir de agora, fazer o quê? Eu pretendo ir para uma praia, morar numa praia no litoral, né? Mas o litoral que eu gosto, por exemplo, a questão do lixo lá é gritante. Então é uma coisa que, já da minha formação, que é geografia, eu já lidei muito com isso. Então eu quero ver a questão do lixo. Como melhorar, como acabar com esse lixo, né? Então é uma questão de conscientização, então eu vou acabar trabalhando nessa área. O Repórter Justiça termina agora. Mas você pode rever os nossos programas na internet, na página da TV Justiça. Eu volto na semana que vem com mais um programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.